Os heróis da sua infância continuam os mesmos? E essa nova geração, quais heróis que tem? E a próxima geração, quais heróis virão? Esse é um dos assuntos que a gente vai discutir aqui no Kriptonita Cast de hoje, comemorando os 10 anos do canal Kriptonita. E eu resolvi vir aqui para os estúdios do Pode Vir e gravar um especial aqui, três especiais, comemorando esses 10 anos do canal. Eu não estou sozinho, gente. Olha aqui, ele está aqui, Angelo Aron, achei que está comigo desde o começo aqui, nosso designer, ele que faz isso aqui, esses logos, essas coisas bonitas que vocês veem. Não é de caneca não, só arte. Fala, fala, você está bem, meu querido? Estou bem, Vitão, obrigado mais uma vez. Adorei a sua camiseta do Capitão América. Obrigado, obrigado. Eu gosto dela bem velhinha assim, para representar o Capitão América, é um velho na verdade, né? É. Um velho que foi congelado, que nem um nuggets e foi direto para o micro-ondas. Só que a gente traz um convidado aqui, né? O pessoal que viu o último podcast, eu falei. E hoje, aqui nesse segundo programa, eu trouxe também uma pessoa que não podia ficar de fora. Além dele ser um dos meus melhores amigos, ele é um cara que faz parte da história desse canal, desde o começo, quem acompanha o canal sabe, e não podia ficar de fora dessa, Eury Benevento. Alô, amor. Estou te ligando de honra, Leão. Tudo bom? Aí sim, tudo bem, cara. E vocês, uma honra estar aqui. Desde o começo aí, né? Eu lembro o dia que o Vitor falou para mim, eu vou fazer um canal, cara, que fala de super-herói. Eu lembro disso, a gente estava trabalhando, a gente trabalhava junto, né? E ele veio me contar, cara, o que ele ia fazer. Eu falei, pô, demorou, faz sim, cara. A gente era tudo entusiasta, né? Dessa área de TV, de rádio, de querer se apresentar, de ter um canal. Aquele negócio de canal no YouTube também estava muito em alta também, né? Em 2014, né? É, por aí. Eu lembro que você falou e... Sempre a gente tinha um fundo de croma lá e a gente usou muito para fazer alguns episódios, né? A gente fazia umas, tipo, umas esquetes. Sim. Eu lembro que teve uma, eu nunca vou esquecer de uma que a gente fez, que era como se fosse o Instituto Xavier. E o... E o Eury era o professor Xavier. Professor Xavier. E o professor Xavier anda de cadeira de rodas. E eu atrás dele, assim, ó, fazendo a cadeira andar. A gente pegou uma cadeira normal. Não era de rodas. Tipo, uma cadeira de trabalho. E aí o Vitor empurrando a cadeira devagarzinho, assim. Nem o Xavier mesmo tinha essa força para a mente, para empurrar a cadeira. Ela não ficava reta. Aí uma hora a cadeira ia para cá, outra hora ia para lá. Aí, tipo, a gente ficou uns 10 minutos para conseguir fazer ele chegando certinho, assim, na aula. Aí, você acredita que até hoje tem gente que me zoa desse vídeo? Porque os bastidores dele é eu xingando, né? É. Que o cara fala assim... Você está parecendo o Lex Luthor. É, né? Eu falo, Lex Luthor... Aí tem xingando e o pessoal fala, mas não tem mais. Eles achavam que era, tipo, várias coisas. Foi uma esquetezinha curta, cara. Mas até hoje tem gente que brinca, porque eu peguei esse trecho do Kriptonita e coloquei no meu canal também. Aí, tipo, tem gente que pede para saber o que tem além desse episódio. Mas, tipo, foi só aquele trecho, né? Que a gente fez. E você falando disso, dessas esquetes que a gente gravava no começo do programa, e de quando eu virei para você e falei que eu queria começar a fazer o Kriptonita, até me emociono, porque eu lembro de eu rabiscando o nome do canal. Eu não sabia que o nome do canal ia ser Kriptonita. E o Yuri estava do meu lado, assim. Aí eu, ah, não sei o que, nerd, alguma... Aí eu falando, não, Yuri, nerd, todo mundo já põe nerd. Eu preciso de um nome. Aí eu criando o nome Kriptonita. E hoje, assim, dez anos depois, cara, que da hora. E a gente está aqui num estúdio... Cresceu pra caramba, né? Gravando, cara. Muito legal isso. Muito legal. Obrigado por vocês estarem aqui, viu? Eu lembro do rascunho do primeiro logo que eu fiz. Tenho guardado até hoje. Vou te dar, inclusive. Eu acho que eu tenho também. Você tem? Se eu não me engano, é doido, é a vermelha, assim, uma bola... Era o primeiro... Era aquele primeiro K vermelho com a Kriptonita toda de ilustração, assim, tipo de quadrinho mesmo. E volta. E a gente está aqui... Agora, a gente está relembrando aqui do começo do canal e hoje aqui a ideia é relembrar mesmo, né? Porque no primeiro programa eu falei de um quadro que é muito famoso aqui no canal, que é o quadro do Smallville. Só que tem outro quadro aqui no canal que eu amo fazer. Eu sempre, quando começo os vídeos desse quadro, eu falo que é um dos meus quadros favoritos que é o Kriptonita Retro. Que eu relembro desenhos, séries, filmes antigos que marcaram a minha infância, a minha adolescência, assim como Smallville marcou. Então, eu falei muito aqui de Super Choque, de X-Men Evolution, de X-Men Animated Series, todas essas séries de super-herói. Eu queria saber, você, Ori, não precisa ser necessariamente do super-herói, mas tem uma série, algum desenho que te marcou, que moldou a sua infância, moldou a sua adolescência? Eu sei de um aqui já que você vai falar. Ah, cara, se fosse puxar um pouco da infância, teve, acho que os desenhos que passavam no SBT eram muito legais, então não tinha aquela sequência certa, né? Mas, por exemplo, aquele X-Men que passava na hora do almoço, o X-Men Evolution, né? Se não me engano, esse eu assisti muito. E aí na adolescência, né? No comecinho da adolescência ali, o primeiro, já não era uma série, mas era o filme, o primeiro filme de super-herói que eu assisti, eu pirei, assim, eu já tinha assistido outros, aqueles que passavam na Globo, aqueles Batman antigos, mas o primeiro que eu pirei, assim, eu fiquei desesperado, cara, foi o do Homem-Aranha. Primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire. A primeira vez que eu assisti, eu devia ter, acho que uns 13, 14 anos. E eu lembro certinho, eu tinha ido no salão do meu irmão, olha que louco, eu tava de férias, morava em Roseira, eu vim pra São Paulo, o meu irmão tinha um salão de cabeleireiro e eu fui lá no salão dele. E tava todo mundo trabalhando e eu lá quietinho, assim, molequinho em São Paulo, com medo de tudo. Aí o cara, vou colocar um DVD pra você, o cara que trabalhava lá com o meu irmão. Aí ele colocou o DVD do Homem-Aranha pra passar lá e pra me distrair. Mas você não foi no cinema? Não, não fui, porque nessa época, tipo, nem sonhava cinema, nada. Ah, tá, é. Aí, tipo, cara, eu comecei a assistir assim, eu fiquei, sabe, eu fiquei desesperado, eu falei, tipo assim, você se identifica um pouco com aquele jeitinho dele ali. Eu falei, nossa, mano, assim, então o primeiro, assim, que eu falei, mano, quando alguém perguntasse pra mim, qual que é o seu super-herói favorito, assim, aí o primeiro que eu gostei foi o Homem-Aranha, cara, aí de série, assim, que nem você falou, é, o maluco no pedaço do Will Smith, que passava muito no SBT, aí depois o O.C., né, que você, a gente até gravou um vídeo só, que fez muito sucesso no canal. É, muito louco, até hoje a galera comenta, manda alguma coisa, e tem um paralelo também, que você falou do Smallville, então tem um paralelo, porque era domingo, né. Eu brinco que era prima de primeiro grau do Smallville, porque eu passava, deu o C depois do Smallville. E era muito perto, todo domingo ali, aquela coisa de trilha sonora, o próprio SBT envolvia muito as duas séries, como se ela fizesse parte de uma coisa só, né. A gente até esqueceu de falar no Kriptonita do Smallville, do podcast, da trilha sonora do Smallville, que era uma maravilhosa. cara, tem muita música, muito foda, eu acho que o C e o Smallville, eles destravaram esse negócio de você gostar de música, por causa de uma série também, porque assim, até ali, eu não me lembro, pode ter outras séries que usavam isso, mas assim, o O.C e o Smallville usavam muito a música também, pra complementar o episódio. Se o episódio tava acontecendo alguma coisa, a música vinha com aquela, pra complementar, tanto parte triste, como parte alegre. É o momento entre o casal principal. aquela transição de cena, então tipo assim, tanto que tem muita série que até hoje, tipo assim, são menores, durações menores, que não usam isso, mas o Smallville e o O.C exploravam muito isso. Então tipo assim, eu acho que tem esse parentesco da série, pelo menos nas primeiras temporadas, depois nem tanto, mas o começo de O.C e o Smallville era muito parecido, com essa questão de adolescência, de dilemas, então acho que a gente, por estar com essa idade, eu devia ter, sei lá, uns 15, 16, talvez um pouco menos, e aí tinha esses dileminhas de adolescência, que a gente se identificava, né? Agora você, voltando um pouquinho, você falou do Homem-Aranha, o Homem-Aranha também foi muito importante pra mim, eu lembro de eu, indo assistir no cinema, com um amigo meu, e eu voltei do filme assim, com o olho brilhando assim, porque o Homem-Aranha, que é de 2001, acho que é 2001, 2002, né? Acho que é 2002. Sabe por que que eu lembro que é 2002? Por causa da cena das torre gêmeas. Teve que cortar, né? Porque teve que cortar, porque as torre gêmeas caíram em 2001, aí em 2002 estreou o Homem-Aranha, boa. É, é verdade. E aí, é... Cara, foi o filme que voltou com a... Começou com a nova era de super-heróis no cinema, foi esse Homem-Aranha. Que destravou, né? Que destravou de novo. Teve o X-Men um ano, dois anos antes, 2000, mas o Homem-Aranha foi um sucesso. É o Homem-Aranha! Pronto, você tem uma ideia? Eu assisti no cinema, eu só fui assistir o 3 no cinema. Caramba! Porque o 1 e o 2, eu ainda morava em Roseira, e era mais difícil o cinema lá na região também. Foi ter cinema bem depois, que lá perto eu não tinha. Então eu tinha que ou ir pra outras cidades pra poder ver no cinema, ou não ia, né? Tinha que esperar sair na fita, era a fita ainda, não era nem DVD, né? Nossa, é verdade, VHS. Cara, eu cheguei a comprar a fita do Homem-Aranha 2. Caramba! Aquela transição que as locadoras começaram a parar, porque assim, ninguém tava mais alugando nada, e começaram a alugar DVD, né? As fitas pararam. Aí eles começaram a vender fita por 2 reais, cara. Nossa, era baixinho. Eu comprei a fita do... Eles queriam se livrar, né? É, então, eles vendiam por 2 reais, só pra não jogar fora. Cara, eu comprei o Homem-Aranha 1, 2 e 3 em fita, eu tenho isso até hoje. Comprei Titanic também, aí é outra coisa, mas... Cara, eles vendiam as fitas por 2 reais, cara. Então, tipo assim, aí quando eu já tava aqui em São Paulo, é que eu consegui ver o 3. O 3 eu vi no cinema, mas o 1 e o 2 não. É, eu lembro que o cinema mesmo, o 1 eu não fui no cinema. Ah, eu fui. Aí o 2 eu fui, e meu, também, fiquei transtornado com o 2. E tipo, o 2 ele te deixava muito... Tinha umas cenas que te deixavam, tipo, bem imersivas, te deixavam na... Sabe, você é o Homem-Aranha, assim. É, você... É isso que eu falava. Eu acho que... E eu já falei sobre isso com o Victor, eu não me lembro agora em que momento que a gente falou sobre isso, mas essa questão, assim, que eu acho que o primeiro super-herói, pelo menos assim, eu posso estar falando besteira aqui, né? Vocês que manjam mais, podem me corrigir. Muito especial, acho que o primeiro super-herói que tinha muito essa coisa de trazer a identificação era o Homem-Aranha, tipo assim, que você se identifica muito com ele, né? Mas é mais de você sentir ele, né? Sentir com esse filme, acho que o objetivo era ele. É, pode ser... É porque... Aquela coisa assim, tipo, ele era um cara que ele não era rico. E tipo assim, mesmo ele tendo poderes, ele não podia usar nada daquilo a favor dele, tipo, na vida pessoal dele. E ele continuava se ferrando, tipo assim, ele era um super-herói, mas ele tinha uma motinha fodida. Tipo assim, ele tinha uma casa toda arrebentada. Ele devia aluguel. Ele devia aluguel, é, tipo assim. Ele tinha problema com a namorada. Porque assim, a gente sempre tinha aquela coisa assim, tipo assim, você ser um super-herói, você não tem problemas. Tipo assim, você é perfeito, você carrega peso, você pode ter dinheiro. Tipo assim, sempre teve aquela sensação de que super-herói era perfeito. E ele não é perfeito, tá ligado? Aí você fala, nossa, cara, ele ganhou, tipo, ele tá ralando também pra pagar. Eu só tenho 20 dólares pra passar a semana. Foi uma característica que o Stan Lee acabou adotando pra todos os personagens que ele criou, né? Trazer pra nossa realidade. Mas pé no chão, né? Porque enquanto os personagens da DC são deles... Eu prefiro a DC, gente. Olha o bonezinho dele, olha o bonezinho. Mas eu gosto muito dos personagens da Marvel. Então enquanto os personagens da DC são mega poderosos, a gente tem o Superman, o Lanterna Verde, o Flash, a Mulher Maravilha, os da Marvel, o Stan Lee humanizou eles, né? E começou... A palavra certa é essa. E começou com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha era aquele cara, depois vieram os outros. A gente tem aí os X-Men que sofrem preconceito, né? Que é o principal tema das histórias dos X-Men. É eles sofrendo preconceito da sociedade por eles serem pessoas diferentes. Diferentes. E isso que fez muito sucesso. E é legal que a gente, na época do X-Men mesmo que a gente assistia na televisão, acho que até antes do Evolution, que é o X-Men. É aquele que passava na SBT de manhã, né? Isso. Os unifórmios amarelos. O verinho e velho. Exato. O traço também, a animação era um pouco mais travada e tal. E esse, acho que na época pra gente não ficava tão claro, né? A gente via mais por conta da... Da sábado, né? Da sábado, né? Aí hoje você revendo, você vê a causa pesada que eles tinham, né? A importância que eles dão. Você fala, caramba, olha só. Mas mesmo não ficando tão claro, Ângelo, eu acredito que no nosso subconsciente ficava. Por isso que a gente se identificava tanto e gostava tanto desse personagem, né? Eu falava, meu... Tinha, é. Porque, por exemplo, eu era uma pessoa que sofria bullying na escola. Então, aí eu via os X-Men ou até o próprio Peter Parker apanhando e você falava, caralho, sou eu ali, né? Entendeu? Então, e aí, de novo, só puxando um ganchinho, vocês vão me bater, só puxando um ganchinho pro Smallville. Igual não é pra dar escola? O Smallville também mostrava o Superman, o Clark mais humano, que o Wagner comentou aqui no último programa, né? De mostrar o Clark com problema com a namorada, com os pais e tal. Esse lado humano é muito legal. E é bonito. A vulnerabilidade dele era, tipo, o contrário. Ele tinha muito poder e ele tinha que se adaptar como humano. É, na vida dele. É, na vida dele, né? É o contrário. Não cabia no bote, né? Era muito rápido. Quebrava tudo, era uma coisa que... Ele não cabia onde ele existia, né? Até na Animated Series ele fala, né? Meu, o mundo pra mim é de papel, né? Eu tenho todo mundo, meio por todo. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. E pra você ver, sempre que trazem esse lado humano do Superman são as melhores histórias dele, tanto nos quadrinhos quanto na mídia, né? O Zack Snyder usou isso também muito no Man of Steel. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, que traz um pouco o lado humano dele ali. Quando fala da mãe, não ama a mãe dele? Dos dois. Porque fala daquela parte da mãe dele, cita... É, eu mostro lá um pouco aí. Traz a vida. É o Man of Steel, que o pai dele faz assim, na hora do furacão? Ai, nem me fale. Essa parte eu não gostei. Não era verdadeiro. Agora, Ângelo, eu quero saber você. Eu perguntei pro Eury, os meus, o pessoal já sabe. Você que desenha o filme assim, como super-heróis, ou não precisa ser super-heróis, assim, marcar a sua infância. Eu sei que você gostava bastante dos Teletubbies, mas... Meu herói era o Sol, quando ele chegava. Tava acabando o programa. Era o Gypsy. Mas o... Um que eu lembro, assim, forte, assim... Tipo, era o tipo de desenho que você queria que chegasse logo no final, pra você ver que era o Capitão Planeta. Puta, eu amo. Porque, meu, eu só assistia o desenho pra ver o pessoal falando... É, meu, ficava... Ai, caramba, não chega logo no final pra eles se juntarem e fazer o Planeta. Era a melhor parte. Nossa, adorava isso. Era a melhor parte. Eu acordava sendo possível. E o Capitão Planeta, tinha uma puta de uma lição de moral nos episódios. Porque era salvar o planeta contra a própria humanidade. Aí tinha uma vilã que poluiu o rio, tinha um vilão que queimava a camada de ozônio, tinha outro vilão e eles estavam ali pra salvar a Terra mesmo. Aí, no final, ele dava... Você, jogue o lixo em uma lixeira. O poder é de você. Não, e o legal, ele só aparecia quando todos os jovens lá já estavam em prol daquilo, né? Ah, é? Então, mais uma lição também. Tipo, só vai salvar o planeta se todo mundo estiver unido naquela causa, sabe? Tinha outra lição. Eu lembro que o episódio que o cara... Eu esqueci o nome deles, né? O carinha do fogo, ele começa a meio que ir pro lado de drogas e tal. Aí eles não conseguem invocar o Capitão Planeta porque o poder... O anel dele não tá. E tinha o coração, né? A gente tinha o coração, né? E no finalzinho, não interessa. É mais sadio pra você e seu planeta. E vê se não dá uma de grid, hein? O poder é de vocês! A gente falou aqui, deu vários exemplos do Homem-Aranha, do X-Men, falamos do Superman. Uma coisa que não muda nos desenhos, nos filmes, é que são sempre os mesmos heróis. Vocês perceberam? Porque, assim, o Homem-Aranha, ele fez 86 anos. O Batman tem quase a cidade. O Homem-Aranha... Eu falei o Homem-Aranha? É, se for o Homem-Aranha. O Superman fez quase 86 anos. O Homem-Aranha também tem um pouquinho menos que isso. E o Batman tem 85 anos. Sim. Eu sinto que... Ah, frescura, geracional. Não, mas eu sinto que não... Não foi passado o bastão, né? Tipo, é o Superman, é sempre os mesmos heróis em todas as gerações. Eles não inovam, o que vocês acham em relação a isso? Tipo, não existe... Nos quadrinhos tem uma evolução. É. Eles rebutam, né? Então, depois de 7, 8 anos, rebuta as histórias, porque senão ninguém consegue acompanhar a história em quadrinhos. É muita coisa. Aí conta a origem de novo do Superman. Ou do Batman. Ou do Homem-Aranha. Aí depois rebuta e conta a origem de novo. Coitado do Tio Ben, né? Tadinho, né? É, o Tio Ben nunca... Eles não colocam novos. Cara, eu acho difícil a questão da aceitação, talvez. Por exemplo, assim, se você ver... Eu vou usar um exemplo aqui que sabe um pouco da questão do super-herói, mas, por exemplo, se você pega um episódio de Chaves, quando o Chaves está mais velho, todo mundo odeia porque vê o Chaves velho, porque o Chaves envelheceu. As pessoas não conseguem aceitar isso. É, sendo que eles eram adultos o tempo todo, a gente te abraçou. Ficou mais velho ainda do que já era. Aí, tipo assim, eu acho que... Eu vejo agora, por exemplo, nesses novos super-heróis que a Marvel apresenta, a própria DC, tipo assim, alguns filmes que teve um monte de super-herói que a gente não conhecia. E tipo aquele que a gente foi ver no cinema, os... Eternos. Eternos. Eu nunca tinha ouvido falar, cara, e eu não estou desmerecendo, é legal, mas assim, para mim foi difícil aceitar porque era sempre aqueles que a gente já estava acostumado, Capitão América, Homem de Ferro e tal. Aí eu acho que o Homem-Aranha, o Superman, Batman é isso, porque assim, você vê um outro Batman, ou tipo assim, até quando troca o ator, a gente tem uma certa resistência. Então quando você traz um super-herói novo, você muda, ou então você pega aquele mesmo super-herói que nem quando mudaram, o Capitão América. O Capitão América não é mais o mesmo. O Capitão América que era o Capitão América ficou velho, ele passou o escudo... O Wilson e o Wilson. Aí você já fala, pô, mas aquele outro Capitão América não vai voltar? Para mim ele era o Capitão América. Então, eu acho que tem esse problema da aceitação. Eu acho que os próprios escritores, os autores, eles viam isso, e falam, se a gente começar a colocar muita coisa nova, talvez a gente não consiga ter o mesmo público. Eu acho que é por isso, eu acho que é a aceitação mesmo do novo, cara. O novo é muito difícil de você aceitar. Então, assim, às vezes é mais fácil você rebootar, que nem fizeram com o Homem-Aranha nos próprios filmes, apesar da galera ficar meio resistente no começo. Hoje tem uma galera que ama os outros Homem-Aranha depois do Tobey Maguire. Só que é o Peter Parker, o personagem é o mesmo. O personagem é o mesmo, mudou o ator. Mas eu digo nessa essência de você tentar trazer algo muito novo fora do que a galera já está acostumada. Eu acho que é difícil a aceitação. Acho que talvez por isso eles mesmos devem ter enfrentado isso, falar, não, vamos mexer no que já existe, vamos só... Então, eu acho que é o vínculo também, Victor. Por exemplo, uma geração anterior sempre apresenta para a nova com aquilo que conhece. Aí se você pega e muda o Peter Parker, você vai ter um gap ali, vai pular uma geração que vai, sabe, dar aquela aí. Não vai ter alguém de cima que vem e mostra. É sempre assim, tipo, difícil uma criança do nada, sabe? Provavelmente um pai tem uma influência que já leu muito quadrinho, sabe? Um primo, um irmão mais velho. Então vai sempre passando esses mesmos carteirinhas batidas, mas acho que mantém o vínculo, sabe? Mantenha a marca, tipo o Peter Parker. E vai embora. É que tem uma perfeição também, né? Sim. E tem um jeito que eu estou gostando que eles estão fazendo é no Aranha Averso, por exemplo, com o Miles Morales. O Miles Morales é um exemplo de um Homem-Aranha que está quase ali no Peter Parker. Isso. Então... É, que as pessoas gostam. Está entrando como o novo Homem-Aranha, só que se você pega os filmes do Aranha Averso mesmo, o Peter Parker está sempre ali do lado, só que não é o principal, mas entra o Peter Parker para manter aquele vínculo. Eu acho que uma hora passar o bastão. Pelo menos ali, né? Nas animações. Será que uma hora vai sumir? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Poxa, que delícia. Mas assim, eu estou gostando dessa transição que eles estão fazendo. Não descartaram de uma vez, assim, sabe? Em cima dessa transição, que é o lance de você acompanhar, por exemplo, você está acompanhando uma história em quadrinho, aí você tem que ler tudo para saber o que está acontecendo. A gente está tendo isso no cinema. Porque a Marvel, ela está há 11 anos com o seu universo. Isso é inédito no cinema, de você ter que assistir filmes. 20 filmes para entender e séries. Só que esse papo, eu quero falar no próximo episódio aqui do nosso Kriptonita Cast. O que a Marvel vai fazer? O que vai acontecer com a Marvel no cinema? Será que vai rebutar tudo que nem nos quadrinhos? Porque nos quadrinhos eu falei aqui, é de 7, 8 anos no máximo. No cinema já tem 15 anos aí que a Marvel está fazendo e a Marvel está com sérios problemas, né, gente? Mas eu quero falar isso no nosso próximo episódio, eu quero tratar disso e vou falar também de cinema, que hoje em dia a bilheteria de cinema está fazendo assim, o pessoal não está indo mais no cinema, o que está acontecendo no cinema? É o tema do nosso próximo podcast, então eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e comentar aqui que filmes, séries você assistiu na sua infância. Qualquer um herói da sua infância. Qualquer um herói. Eury, quero te agradecer imensamente pela sua presença aqui. Eury está sempre assim como o Wagner do primeiro programa, você está sempre aí no Kriptonita topando tudo que eu faço e está aqui. Muito obrigado. Eu estou dando a caneca. Está dando caneco? Não cortem. Não cortem. Porque ele vai querer cortar isso. Eu vou. Então, bem, eu quero. É a caneca presente para os nossos convidados. Obrigado, valeu, cara. Tá? Quero falar para você que está assistindo esse vídeo que quer gravar um podcast, quer viver essa experiência, não tem um lugar, você agora tem. Pode vir. Olha o bonezinho. Olha aqui o bonezinho. Você viu que eu fiz o programa com... Eu vi que você fez. Patrocínio aqui. Pode vir aqui. O contato dos estúdios pode vir. estão aqui na descrição do vídeo. Pode me chamar também no direct para perguntar mais. Faça o acesso. Aqui o atendimento é maravilhoso do Anderson. Ele te deixa realmente em casa. Eu já chequei aqui mexendo na mesa e ele não falou nada. Bateu palma. Não falou nada. Bateu na porta. Então, gente, pode vir. É o podcast oficial, o estúdio de podcast oficial do programa do canal Kriptonite. Será que eu posso falar uma coisa rapidíssima? Você pode falar quantas coisas você quiser. Eu só queria deixar registrado aqui porque nós fomos assistir no cinema Vingadores Ultimato. Fomos juntos. Foi um evento. Foi um evento. A gente foi na pré-estreia. A gente apareceu na Globo. Mano, foi um negócio... A gente não teve spoiler. Não teve spoiler. Não teve spoiler. Cara, eu chorei pra caramba no cinema, galera. Falou, filme de ser herói se você chorou. Eu chorei porque tem várias coisas que fazem a gente lembrar. E assim, eu queria só agradecer ao Vitor porque, apesar de eu gostar de super-herói também e tal, mas assim, eu não tenho esse entendimento, conhecimento que o Vitor tem e tal, do mundo geek e tal. Mas assim, ele me inseriu nesse mundo. Assim como o primo... Eu chamo ele de primo gentil, né? O Wagner também falou no episódio dele de que muitas coisas ele acompanhou por causa do Vitor. Também falou isso, cara. Muitas coisas eu aprendi, acompanhei e assisti por causa do Kriptonita, por causa de você, pra te acompanhar. E, cara, esse dia marcou pra mim, de verdade, marcou na minha história. Eu tenho a camisa do Hulk guardada até hoje que eu fui com ela, apareci na TV. Eu vim com essa camisa que é em homenagem também. Então, tipo, obrigado também por você ter me trazido pra esse universo, apesar de eu não manjar tanto, mas foi você que me colocou nessa. Então, obrigado. É um negócio que entrou pra minha história. Vocês vão me fazer chorar ainda. Eu tô quase. Tô segurando. Tô segurando. Segura essa onda. Segura essa emoção. Obrigado mesmo. Mais uma vez, obrigado você que acompanhou até aqui. Eu quero saber cadê o meu... Uma coisa ou outra. Uma coisa que não pode faltar. Tradição aqui já do podcast Kriptonita. Cadê? É... Pensando já nessa... Esses 11 anos de Marvel aí, você viu que a Marvel começou a migrar mais pra séries, né, Vitão? Sim. Né? Pra espalhar o universo aí também que você é obrigado a ver todas as séries pra entender as coisas. Sim. Aproveitando esse tema de séries, esse ou aquele, Vitão? Vai. How Matt Your Mother ou Friends? How Matt Your Mother ou The Big Bang Theory? How Matt Your Mother? How Matt Your Mother ou Demolidor da Netflix? How Matt Your Mother? Nossa. How Matt Your Mother ou Wandavision da Marvel? How Matt Your Mother? Caramba. Eu sou fã. How Matt Your Mother ou The Last of Us? P***, cara. The Last of Us. The Last of Us ou Stranger Things? The Last of Us. The Last of Us ou Round Six? Round Six. Round Six ou Endor? Uma saga Star Wars. Não, Round Six. Eu não gosto de ler. Round Six ou Mandalorian? Round Six ou Mandalorian? É. Round Six. Round Six ou Livro de Boba Fett? Round Six? Rasga esse livro. Vamos lá. Round Six ou Ahsoka? Round Six. Round Six ou Ozark? Ozark. Ozark ou Leftovers? Leftovers. 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 Essa aqui é pesada. Leftovers ou Lost? Lost. Lost ou The Walking Dead? Lost. Nossa. Lost ou Breaking Bad? Breaking Bad. Breaking Bad ou Sons of Anarchy? Breaking Bad. Caramba. Mas eu gosto de ver isso. Temos vitorioso. Não, o Breaking Bad vai ver isso. Você não colocou isso mal, viu? Não, né? Você acha que ia dar ser uma mata? É, fica fácil. Fica fácil demais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.